Opa! Bruno Bicini Puro aqui. No vídeo de hoje eu quero passar para você 16 ideias de negócios lucrativos para você fazer e começar em casa com baixo risco e baixo investimento. Não são as únicas 16 ideias do mundo que você pode fazer, mas são 16 ideias que vão utilizar a internet como meio, como acesso para criar e desenvolver essas ideias para você ganhar dinheiro trabalhando em casa. Eu uso a internet porque no final é o foco aqui do canal, é a parte que eu acredito que dá o maior potencial de alcance para a gente criar um negócio de baixo risco e baixo investimento. Qualquer outro negócio que você precise de muitos maquinários ou investimentos altos vão ter mais riscos envolvidos. Mas com a internet você precisa de um site que é barato de criar ou nenhum site. Você pode começar com um perfil no Instagram como um exemplo que eu vou citar e você tem um negócio de baixo risco com alto potencial de lucro que é o que eu quero passar para você. Então eu vou passar as 16 ideias e também depois dar uma dica para você de como você pode aprender a implementar cada uma dessas ideias e criar um negócio, o que for, baseado nisso. Então começando aqui, a primeira das ideias é se trabalhar com anúncios. O que é anúncios? Geralmente quem trabalha com anúncios, assim, ganhando dinheiro ou com anúncios, por exemplo, do Google AdSense, que é um programa que eles usam, que é relacionado com o Google AdWords, que você coloca aqueles banners no seu site e quando as pessoas clicam você recebe por clique ou você pode colocar banners de outras pessoas. Eu vou lá e pago para você 300 reais por mês para mostrar meu banner por 30 dias no seu site sobre algum assunto, alguma coisa assim. Geralmente as pessoas que vão para esse modelo são pessoas que começam investindo bastante na questão da audiência. Porque há diversas maneiras de você montar, por exemplo, um negócio não só na internet, mas um negócio em si, que você pode começar pensando no produto, no que você vai vender na sua oferta ou você pode começar pensando na sua audiência, quem é seu público. Às vezes aquelas pessoas que querem trabalhar com o YouTube, Instagram, o que for, e começam a dizer, ah, eu gosto desse assunto, eu gosto de viagens, eu gosto de moda, que são dois assuntos bem clássicos, maquiagem. E começam a desenvolver um conteúdo sobre isso que atraem um público. Aí depois que elas têm esse público, elas voltam e começam a perguntar, pô, mas como é que eu posso rentabilizar esse público em si? Como é que eu posso rentabilizar essa audiência? E uma das maneiras é utilizando anúncios, seja como eu falei, como o Google Adsense, seja banner, seja outros tipos de visualizações que você coloca no seu site, que você pode ser pago tanto pelo clique, então toda vez que alguém clicar naquele banner da pessoa que pagou para você ou do Google Adsense, você recebe tanto por isso, aí depende de como é que você fez esse modelo, ou pode ser por visualizações, ou pode ser por um preço fixo, independente de visualizações ou cliques. Tem diversas maneiras de como você pode fazer, mas essa que é a ideia geral. São anúncios no seu site indicando para outros sites, para outros produtos e outras coisas. O segundo modelo seria de afiliados, que pode ser parecido, mas outras pessoas, ele é um pouquinho mais amplo, tem diversas maneiras de como você pode fazer. Essa é a segunda ideia de um negócio lucrativo. Então você tem um site que você faz que pode tratar sobre diversos assuntos, você pode também ter começado buscando uma audiência, buscando um público para fazer o que você quer e você rentabiliza ao indicar produtos de terceiros. Então, por exemplo, você começa falando sobre viagens ou sobre marketing digital e você indica o meu treinamento para outras pessoas. Ou você começa falando sobre cachorro, sobre pets e indica um treinamento sobre isso, sobre adestramento, sobre nutrição, como foi um dos produtos que eu fiz no passado, que você pode indicar para as pessoas. E toda vez, e aí o sistema que você utiliza, ele faz isso, toda vez que você indicar, registra um cookie e outras maneiras também para anotar, que foi você que indicou aquela pessoa para aquele site de terceiros, da outra pessoa que produziu tal conteúdo, tal produto. Se essa pessoa comprar, você ganha uma comissão. Então tem aí, desde produtos físicos, como produtos digitais, como software, como aplicativos, todos esses podem ser uma maneira que a pessoa vai comprar e você recebe uma comissão por isso, que pode variar de produtos físicos de 3% a 15% em geral, não muito mais que isso, e produtos digitais já geralmente são maiores, de 30% a 75% até às vezes 90% do valor pelas estratégias que eles usam de marketing, que depois eles lucram com a venda de outros produtos, mas aí já é uma coisa que a gente não precisa falar sobre isso agora. Mas é assim que você lucra. Tem pessoas que têm o negócio inteiro só baseado em afiliados, que nem sequer têm o próprio site. A única coisa que elas fazem é gerar tráfego para uma oferta. Eu pessoalmente não sou tão fã desse modelo, porque eu gosto de ter controle sobre o que eu estou vendendo, por qual preço e de qual maneira. Porque já aconteceu muitas vezes de você ter um negócio, você se esforça para caramba para conseguir tráfego, para fazer tudo, e do nada aquele produtor some, ou ele decide trocar comissão, alguma coisa acontece e a sua renda cai pela metade da noite para o dia. E claro, no dia seguinte você pode mudar, mas você tem que ir atrás de outra oferta, fazer novos anúncios, ir atrás de novo de tráfego, resolver de novo o quebra-cabeça, que eu acho perigoso. Então eu não sou tão fã assim, mas com certeza tem muita gente que faz isso e se dá muito bem. É uma das maneiras de retabilização. Eu prefiro usar como um complemento para os meus próprios produtos, para tipo, por exemplo, Meio Marte. Eu não faço um programa de SRM, de Meio Marte. Isso eu indico como afiliado e recebo uma comissão por isso. Terceiro é o modelo que eu mais gosto de trabalhar, que eu mais indico, que é o de infoprodutos, que é você criar um produto digital de informação. É um mercado crescente, assim, numa ascensão gigante, se não me engano, para 2025 ou 2022. É estimado que vai ser uma indústria de 265 bilhões de dólares. Então é uma indústria que está crescendo e crescendo forte, principalmente lá fora e está chegando no Brasil com tudo. Eu gosto muito pela estabilidade que dá, gosto muito do fato de poder trabalhar com algum hobby ou com algum interesse meu, alguma paixão minha ou sua, na verdade, e você pode transformar esse seu hobby, seu interesse, sua paixão em um produto lucrativo, um produto com informações que você vende para pessoas, que é um produto que não tem estoque, não tem custo de estoque, ele é entregue automaticamente. Você faz ele uma vez e ele entrega de novo, de novo, de novo, toda vez que alguém comprar. Então tem diversas vantagens, eu gosto bastante, inclusive nesse link abaixo que tem aqui do vídeo. Se você quiser saber mais sobre isso, não só como Infoprodutos, mas como os outros dois modelos e os outros que eu vou falar aqui, você pode clicar e dar uma olhada, mas enquanto isso eu vou falando mais sobre isso, mas só para você saber que essa é uma das opções que você tem de criar produtos digitais de informação, seja ebook, seja área de membros, seja em vídeo, seja em áudio, há diversas opções hoje de como você pode entregar essa informação para as pessoas e cobrar por isso. Quarto, mini-sites lucrativos. São mini-sites, é o que eu chamo, que é um que você pode criar, que pode ou não ter a sua cara. Geralmente esses mini-sites lucrativos, eu até penso e aconselho para você pensar como que você estaria outros experts, seja contratando editores para escrever ou pessoas que você sabe que tem um conteúdo e criar um site sobre aquilo. De repente tem algum amigo seu que sabe muito sobre café, sobre vinho, sobre cerveja, pensei agora, bebidas. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser esporte. Outro dia eu vi um sobre snowboard, por exemplo, que eu estava olhando que eu tinha ido esquiar aqui em Andorra, que eu gosto bastante, e tinha um canal inteiramente só sobre isso. E a pessoa que fazia os vídeos em si, eu acho que não era ela que fazia a parte mais pesada do marketing em si. E você pode ser a pessoa que traz essa pessoa, contrata, combina uma parceria da maneira que você acha melhor, para ela produzir o conteúdo e você faz a parte do marketing digital e aí faz algum acordo de quantos porcento você pega dessa venda. Mas esses mini-sites educativos são sites específicos onde você combina algum expert, alguma coisa que você sabe, ou só artigo, você não precisa nem ter o próprio produto e rentabiliza de todas as maneiras possíveis, seja com anúncios, seja com afiliados, seja com produto próprio. Eu já vi vários desses, como eu falei, às vezes sobre hobbies, sobre áreas de interesse, como o cara que toma muito café, que tem as máquinas de café que podem ser bem caras. Então, nos Estados Unidos isso é muito forte. As pessoas fazem sites falando desde quais os melhores grãos de café comprar até qual a melhor máquina para comprar. E na hora indica a Amazon para comprar a máquina em si, que se a pessoa comprar, e mais tudo que ela comprar naquela visita, ela ganha uma comissão em cima disso. O que é um modelo muito bacana, porque ela pode falar de algo que ela gosta, que é café, que de repente não tem nada a ver com o trabalho dela, e receber uma comissão por isso. Eu sei porque uma época eu tinha alguns sites justamente sobre isso, porque eu vi que tinha pessoa ganhando dinheiro com isso. Eu disse, ah, vou tentar fazer alguma coisa. Fui lá, pesquisei, fiz algumas coisas, mas não era bem minha área, acabei desistindo, mas deu para tirar um trocado que nunca é ruim. Quinto modelo, consultor. Esse é um modelo bacana de se trabalhar. Esses dias eu mandei alguns e-mails para o pessoal que me acompanha na minha lista, falando sobre o assunto e dando como exemplo um cara que é um modelo que é um modelo que eu contratei uma época, que ele atuou, na verdade, o quinto e o sexto modelo, que é consultor e coach, que às vezes vai se parecer um pouco, mas já só para falar para você como das ideias, que é um cara que ele trabalhava com fitness na Austrália, na verdade, e ele tinha, ele não tinha nem site, ele tinha só um perfil no Instagram. Eu cheguei nele, não lembro como, mas ele era um cara obviamente forte, ele era mais assim para homens e falava, e ele começou a falar de estilo de vida, de alimentação, de como ter melhor resultado na academia, que é algo que eu me interesso. E um dia ele mandou, numa postagem dele, ele comentou, olha, eu tenho um programa aqui de coach que eu posso ajudar você a atingir seus objetivos. É um programa personalizado para você, você me diz os seus dados, os seus objetivos, e eu monto o treino e a dieta em si, ou só um dos dois, se você quiser. E aí eu contratei ele, paguei, nem lembro quanto que foi na época, acho que foi uns mil e poucos dólares australianos, acho que foi 1.080 dólares australiano, porque esses dias eu estava olhando e gravei um vídeo, inclusive, sobre isso, um estudo de caso que eu estava mostrando sobre isso, e paguei ele, e aí por, acho que foi 12 semanas, toda semana a gente falava, e ele me dizia, faz isso, faz assado, corrija assim, corrija assado, acho que eu nunca cheguei a falar com ele, nenhuma vez sequer, no Skype ou telefone, foi tudo por e-mail, conheci ele no Instagram, mandei um e-mail, falei com ele, ele mostrou os estudos de caso, de clientes que ele já tinha, onde ele trabalhava na Austrália em si, e nisso ele foi, eu tive um cliente, ele teve um novo cliente que era do outro lado do mundo, pagando uma bela de uma grana, para algo que ele fez assim, com baixíssimo risco, porque o que ele precisou, precisou de um Instagram, de uma conta de e-mail e o Skype, todos gratuitos, ele só criou, começou a divulgar o trabalho, chegou até mim, pum, novo cliente pagando mil dólares, e mais, sei lá quantos clientes ele tinha por semana, fazendo a mesma coisa, então, o modelo de consultoria e coaching é muito interessante por isso, porque você pode criar, ao invés de ter que ter aquele trabalho grande, de, por exemplo, eu gosto de infoproduto, mas eu entendo que tem um trabalho grande para criar um infoproduto para depois vender, então, você pode fazer como esse cara fez, e como eu fiz no início, como eu não tinha certeza do que eu queria vender, eu comecei primeiro oferecendo, de uma maneira que eu tenho bons clientes, pagando um bom valor, porque geralmente consultoria e coaching vai ter um valor mais elevado, até pelo contato direto, e com isso, para começar a entender melhor o meu mercado, entender melhor as pessoas dentro do meu mercado, para aí sim desenvolver produtos, ou desenvolver ideias, desenvolver negócios, então, é um ótimo modelo para se começar, até a sétima ideia, vou até aqui como mentoria, que acaba esses três sendo parecidos com o consultor, coaching e mentoria, digamos, na ideia geral, claro que cada um é bem diferente na hora do que entregar, mas se você tem a ideia de trabalhar ou agora, ouvindo isso, assim, ah, pô, eu podia fazer isso mesmo, de repente você sabe alguma coisa da sua profissão que você aprendeu, algum estudo que você fez, alguma profissionalização que você fez, algum hobby, por exemplo, eu já fiz aula de kart, eu já fiz aula de snowboard, então, de esportes, um puro hobbies e interesses, eu não ganhei dinheiro com isso, mas eu queria aprender mais sobre isso, e eu paguei pessoas que sabiam fazer aquilo, aulas de tênis, que sabiam fazer aquilo, para me ensinar, como eu falei desse cara de fitness também, para me ajudar, então, se você tem interesse em trabalhar como consultor, coach, mentoria, e rentabilizar algum conhecimento seu latente que você possa ter, que outras pessoas estariam dispostas a pagar, então, esses três modelos vão se encaixar bem nisso, e, de novo, nesse site aqui abaixo, você pode dar uma olhada para saber mais sobre como colocar em prática isso, desde como escolher seu mercado, como se posicionar, como divulgar o seu trabalho, como entrar em contato com essas pessoas, etc., tudo esse passo a passo para a ideia até chegar o lucro em si, o dinheiro no seu bolso. Depois, oitava, eu notei aqui como professor digital, uma maneira bem simples e fácil de fazer, que se você já dá aulas, por exemplo, de inglês, de matemática, para cursinhos, para pessoas que vão fazer concurso, concurso público, se você já dá aula sobre isso, por que não aproveitar a internet e dar essa aula através da internet? Você pode fazer, seja como um infoproduto, como eu falei, transformar esse conhecimento num produto específico que você vende, um curso em vídeo, um curso em áudio, um curso em texto, um e-book, o que for, ou você pode simplesmente entregar direto. Combina com a pessoa, uma hora de aula de inglês, conversação, fluência, o que for, é, sei lá, 100 reais, 150 reais por hora, não sei o valor que você vai cobrar, não tenho a mínima ideia, até há maneiras de como cobrar mais ou menos, dependendo como você se posiciona, que público você escolhe, então é bom saber, entender essa parte do marketing, que eu posso ajudar também. E sabendo isso, você pode oferecer as suas aulas como professor para as pessoas, você pode oferecer para elas, que vai ser também como o do outro do consultoria, você só precisa de uma maneira de contato, um e-mail e um Skype, você fala com as pessoas, combina a hora, tem até sistemas, hoje na internet, que são aplicativos, outro dia eu estava vendo sobre isso, que são sites que você cria lá a sua agenda, e você nem precisa ficar combinando com a pessoa, ah, que hora você quer, que hora que está marcada, a pessoa vai simplesmente lá, ela clica no horário e está disponível, reservar, e pum, já está reservado, é um calendário, digamos, compartilhado, assim, é bem fácil, bem tranquilo de usar, tem algumas ferramentas que fazem isso, aí as pessoas vão lá, seus alunos reservam os horários que você quer, você pode até, de repente, ter um modelo que é mensal, ah, você paga 300, sim, uma hora é 150, mas se você pagar 350 por mês, você tem direito a 4, 5, 6 horas por mês, que você pode fazer como você quiser, aí a pessoa vai lá, eu quero fazer aula tal dia, tal dia, tal dia, ela marca, e você tem lá sua agenda bonitinha, que você encontra com ela no Skype ou no aplicativo que for, e dá a aula que você já fazia de repente localmente, se você tem agora o Brasil inteiro, ou o mundo inteiro, de repente, ao seu alcance, é uma maneira bem bacana de rentabilizar e ganhar dinheiro. Nono, usar o YouTube como forma para ganhar dinheiro, já fiz vídeos específicos sobre isso, mas o YouTube, assim como até, eu botei, dá para falar dos dois mais ou menos junto, assim como o Instagram, tanto o YouTube como o Instagram, você pode usar para ganhar dinheiro de diversas maneiras, o YouTube, por exemplo, você pode colocar anúncios do Google, que eu falei lá no início, a primeira opção, para você fazer vídeos e rentabilizar com anúncios que aparecem geralmente embaixo aqui do vídeo, ou antes ou depois, essa é uma das maneiras que o Google e o YouTube oferecem para você ganhar dinheiro, que é sendo um YouTuber dessa maneira. Outra maneira é sendo um YouTuber, ou o que for, tendo um canal do YouTube indicando produtos do terceiro, ou indicando seus próprios produtos, que é como eu faço, eu tenho aqui o meu canal, que eu dou diversas dicas, e no final você vai ver, no final e durante, que eu sempre falo, visite o link, dá uma olhada, tem aqui minhas coisas, se você quiser aprender mais, se você quiser avançar o seu conhecimento sobre isso, eu posso ajudar, etc, etc, então essa é a maneira que eu uso o YouTube para rentabilizar, o meu negócio em si não depende só do YouTube, mas há diversos hoje em dia que construíram e se firmaram só com o YouTube, desde aqueles caras que vão mais para o estilo do entretenimento, para as pessoas que vão mais para o estilo da educação, e o que eu recomendo, uma meio que uma mistura, que é a indústria do infotretenimento, só informação, por si só, é chato, tem que ter um pouco do entretenimento, porque senão a pessoa vai fechar seu vídeo, vai para o Netflix, vê uma série que é mil vezes mais divertida que um roteiro muito melhor, então tem que saber combinar isso, mas não ficar só no entretenimento a ponto de você não conseguir vender o seu produto. Décimo, uma profissão do futuro, já estou falando para você, se você entrar nessa, é uma boa, e é sem exagero, que é a profissão de copywriter. Se você não sabe o que é copywriter ou copywriting, a pronúncia é quase igual a copyright de direitos, copywriting é a arte de transformar palavras em dinheiro, basicamente, que quando eu faço um vídeo, um texto que for com o objetivo de vender, se eu falar algumas palavras ou falar outras, o resultado pode ser completamente diferente. Em um, pode ser uma pessoa a cada 100 compra, no outro, duas a cada 100, que é o dobro da conversão. Então, se você, assim, com tantos negócios lucrativos surgindo hoje em dia, tanto de pessoas que eu estou falando aqui do vídeo, como o seu, como de outros, é que vai ser cada vez mais necessário pessoas que saibam fazer isso, que entendem de psicologia humana e que saibam escrever um bom texto persuasivo para convidar e convencer as pessoas a comprarem tal produto. Não é manipular, não é enganar, não é fazer nada disso, é simplesmente mostrar para ela como, realmente, aquele produto é o melhor que vai ajudar a pessoa a resolver o problema na vida dela. E quem sabe fazer isso, tem trabalho para o resto da vida. Eu diria que é melhor até que tem, porque muitas pessoas e muitas empresas têm ótimos produtos, mas não sabem vender. Se você é alguém que sabe vender, você movimenta o mundo. Nada acontece até que a venda, nada acontece até que a primeira venda aconteça, porque sem a venda, o negócio não anda. Então, se você for uma pessoa que consegue ajudar outras pessoas e outros negócios a vender, você vai ter uma bela, uma vantagem. Como fazer isso? Aprender Copyright em si? Já adianto. Não é nada fácil. Por isso, até que assim é bom, porque se você chegar a aprender e for uma pessoa de sucesso, é praticamente garantido que você não vai ter muita competição, porque a maioria das pessoas vivem na procura da ideia fácil e acham que em um dia vão resolver tudo. E você vai estar lá, todos os dias batalhando e vai ter uma posição confortável, porque as pessoas vão ver, isso aí dá muito trabalho. Vou tentar minha outra ideia maluca de ganhar dinheiro da noite para o dia e você vai estar lá recolhendo seus royalties e seu dinheiro trabalhando como um freelancer, como um copywriter. Décimo primeiro que eu notei aqui, gerente de marketing digital. Isso até eu estava falando com alguns alunos outro dia, porque muita gente que vê aqui o canal, ou participou de algum treinamento meu, aprendeu sobre marketing digital, às vezes não tem ideia. Putz, mas o que eu vou fazer? O que eu faço? Eu não sei o que fazer, não sei sobre o que ensinar, não tem nada. O que eu gosto mesmo é de marketing digital. Então, beleza. Então, o que faz, ao invés de tentar ensinar marketing digital, que é um mercado altamente concorrido e não é tão fácil entrar, pega outras pessoas, como eu falei antes, pega outras pessoas que você conhece, que de repente tem algum interesse, pode ser a sua esposa, seu marido, seu filho, não sei, alguém que você conheça, que saiba muito sobre algum assunto e gostaria de fazer aquilo e faz uma parceria. Você fica com a parte de marketing e a pessoa fica com a parte de conteúdo. O bom é que daí é assim que ela não pode se dedicar na área que gosta mais, a pessoa só criando conteúdo, fazendo vídeos, fazendo o que for e você, como um gerente de marketing digital, lançando essas pessoas, colocando produto no ar, divulgando, usando tudo o que você aprendeu na parte de marketing para ajudar essa pessoa a alcançar o negócio e vocês daí dividem os lucros. Décimo segundo até, décimo segundo a ideia de negócio lucrativo, parecido, mas não é a mesma coisa, gerente de afiliado, que você pode trabalhar ajudando hoje, que é uma profissão caso você não conheça, que a filhada já falou antes, que é quem indica produtos de terceiro em troca de uma comissão. Então, hoje em dia, há muitos produtores que têm produtos, têm boas ofertas, mas não sabem como atraem bons afiliados para promover esses produtos. E mesmo que atraiam, não sabem como lidar com eles, de como incentivar, de como preparar prêmios, de como fazer da melhor maneira para que esses afiliados consigam vender mais e mais e os dois, tanto o produtor como o afiliado, cresçam. Então, aí de repente você pode entrar como alguém que gerencia esses afiliados. Hoje é uma profissão, que até teve uma matéria sobre isso, sobre o Hotmart, que é uma profissão que não existia há muito tempo, há pouquíssimo tempo, e hoje em dia tem cada vez mais gerentes de afiliados aparecendo, porque há pessoas, produtores como eu, que precisam de gerentes para controlar, digamos, esses vendedores que estão atuando na internet. É como se fosse o cara que é o gerente de vendas lá de uma empresa. É a mesma coisa, só que para o mundo online. Essa é uma outra boa oportunidade. Décimo terceiro, falei rapidamente antes, da parte de Instagram. Hoje você consegue criar um negócio inteiro, basicamente compartilhando os seus interesses, seus hobbies, suas paixões no Instagram. Seja postando fotos, seja postando textos, seja postando vídeos, seja o que for, compartilhando coisas que você tem interesse. Na verdade, você não precisa nem ter interesse, mas eu acho muito mais fácil criar, assim, nesse sentido, para atrair, criar um perfil da rede social, atrair uma audiência, se você falar de algo que você já tem interesse. Esse cara que eu falei, que eu contratei como coach para a parte de fitness, de treinamento e saúde, ele era alguém que, obviamente, se interessava muito pelo assunto. Ele já malhava, já fazia isso há anos. Ele só identificou que, pô, mas por que eu não passo esse conhecimento que eu suei tanto para adquirir, tanto e gastei tempo e dinheiro, para outras pessoas? Será que não tem pessoas dispostas a pagar por tudo isso que eu aprendi? E tinha. Com certeza, eu não sou o único cliente, porque tem na página dele mostrando todas as pessoas que ele já atendeu. Então, você pode usar o Instagram como uma ótima maneira para começar o seu negócio, sem sequer ter um site. Você realmente não tem, desculpa, nem que eu não sei criar um site, é criar um perfil no Instagram que você provavelmente já tem. É só ir ali, criar um perfil da rede profissional ou mesmo no seu próprio perfil, começar a fazer uma linha de trabalho para trabalhar o conteúdo, dando dicas, compartilhando, entrando em contato com outras pessoas do Instagram, de outros locais, outros provedores de conteúdo, outros influenciadores. Essa é a palavra que eu estava procurando, para que pouco a pouco divulgue o seu trabalho e o seu perfil vá crescendo. Décimo quinto, você pode... Décimo quarto, desculpa, freelancer. Se você faz qualquer trabalho como design, programação, tradução, transcrição, edição de vídeos, áudios, o que for, esses trabalhos, esse conhecimento técnico que você tem, você pode oferecer para as outras pessoas através da internet. Você, assim, talvez alguns deles, como, por exemplo, programação, design, você podia fazer um curso ensinando sobre isso. Mas outra maneira bem fácil de começar, assim, uma parte de consultoria e coaching é você simplesmente pegar e oferecer. Tem sites como Workana, Upwork, que daí é internacional, que você pode oferecer esses seus serviços através da internet. Eu mesmo tenho diversos freelancers que trabalham comigo. Já usei muitas vezes para tudo que é tipo de serviço, porque eu não queria contratar alguém, não tinha necessidade de contratar alguém para fazer aquele trabalho em si todos os dias, mas eu precisava de algo resolvido que eu não queria fazer ou eu não sabia fazer. Desde design, vídeo, transcrição, tradução, o que for. E você pode fazer a mesma coisa. Há sites para isso e se você puder, ainda, como dica extra, se você souber inglês, você pode fazer em sites internacionais. Porque daí, o que vai ser um valor ridiculamente barato para um cara nos Estados Unidos, para você ir mais com o dólar multiplicando na cotação que está, vai valer muito mais. Então, mesmo o trabalho só por oferecer para alguém de fora, você ganha muito mais que isso. Mas daí você precisa de um mínimo de inglês. Eu digo, não precisa muito. Porque eu já contratei umas pessoas de Indonésia, que teve um cara que fez um logo para mim. O próprio logo do Férias em Vida foi um cara da Indonésia. E o inglês dele era muito ruim, mas ele conseguia ler, isso que era o principal. Então, ele conseguiu entender, ele leu o que eu queria e as perguntas, ele escrevia do jeito dele, eu usava o Google Translate, não sei, mas eu consegui me comunicar com ele e o cara fez um ótimo trabalho. Então, mesmo, às vezes, é aquela coisa. Quando a gente não tem, não é só questão de ter os recursos, mas é uma pessoa que sabe buscar os recursos. Não sabe falar, usa o Google Translate. Ele funciona muito bem e vai lá e ganha em dólares que vai acabar valendo muito mais para você ao invés de fazer trabalho só no Brasil. Está aí uma opção para você expandir os seus negócios. Décimo quinto, e-commerce. Você pode trabalhar com dropshipping hoje. Tem lojas como o Shopify. O meu amigo Caio Ferreira também fala bastante sobre isso, de como importar. Você não precisa nem importar o produto em si. Você cria uma loja, que é essa Shopify, esses programas assim, fazem muito fácil que você crie uma loja e aí, quando a pessoa compra, você conecta com o fornecedor da China. Isso vai ver. Tem maneiras de fazer, é bem fácil. Conecta e a ordem vai direto para eles. Eles pegam o endereço e mandam lá para a pessoa. Daí já mandam para você o sistema de tracking, para você ir para a pessoa, para você acompanhar. Então, você não precisa fazer nada. Você não precisa ter estoque, você não precisa fazer nada. Essa é outra opção. Se você quiser, é claro, comprar um estoque de produtos, fazer, tem algum lugar no armazém ou na sua garagem para começar, que você vende e manda. Só que daí tem um risco maior, que você tem que investir no seu inventário, tem ali os produtos que você vai vender. Dropshipping é mais tranquilo. Uma desvantagem é que tem um período de entrega de, sei lá, 30, 60 dias. Mas acho que hoje em dia as pessoas já meio que acostumaram, quem vai comprar assim mais barato na internet sabe que pode ter que esperar tanto tempo assim. E você pode ser a pessoa, essa pessoa que conecta essas pessoas que estão buscando com boas ofertas vindas diretamente da China. Eu falo China porque é o mais comum, mas se você souber outro lugar, ótimo, você pode usar. E por último, um que o meu aluno e amigo, o Felipe, falou, e inclusive fez algumas aulas sobre isso, falando sobre como rentabilizar um negócio e ganhar dinheiro no mercado de apps, de aplicativos para celular. E eu até perguntei para ele porque eu não queria passar para as pessoas uma maneira tão difícil de se ganhar dinheiro com aplicativos. Porque a maioria, eu pelo menos não sei programar, não tenho a mínima ideia de como fazer um programa do zero. E nem quero. E muitas pessoas gostariam, tiveram uma ideia para um aplicativo, mas não sabem como colocasse a ideia em prática de como ganhar dinheiro com ela. Então, ele fez essas aulas demonstrando que tem algumas maneiras de como você pode fazer de transformar, de criar aplicações que você pode vender e ganhar dinheiro, tanto em todas as plataformas mobile, ou em algumas específicas, se você preferir, mesmo sem saber tanto de programação. Então, tem mais de uma maneira como você pode usar algumas bases de outras aplicações. tudo legal, obviamente, não estou dizendo, não é pirataria nem nada, para aí criar a sua. E tem métodos de como fazer isso, que eles chamam de reskin, que skin seria pele. Então, são aplicações que são open source. Caso você não conheça open source, é um código livre e gratuito. Cada um pode usar. Se alguém criou alguma coisa, o objetivo é justamente espalhar para que outras pessoas melhorem. Você pode pegar aquilo como base, trocar e fazer alguma ideia. pô, isso aqui é quase aquilo que eu queria. Você pega aquilo como base, adiciona mais os elementos que você queria ver em um aplicativo, ou contrata alguém para fazer isso, que não é tão difícil, nos próprios sites de finanças. De repente, aí tem duas pessoas que se encontram, um cara que fornece para uma só alguém que quer criar um aplicativo, e aí você pode ter o seu aplicativo para depois divulgar e vender através da internet. Então, essas eram as 16 ideias que eu tinha para passar a vocês. 16 ideias de negócios lucrativos, de baixo risco, baixo investimento para você poder fazer em casa, e caso você tenha interesse em como aplicar e aprender a realmente ganhar dinheiro com cada uma delas, tenha esse treinamento, esse vídeo que eu preparei que está logo aqui abaixo, que você pode clicar e acessar e saber um pouco mais, que eu falo dos 7 passos que eu uso, mostrando justamente como ganhar dinheiro com essas 16 ideias de negócios lucrativos. Claro, porque a ideia em si é, digamos, o ponto final, mas antes de você oferecer seus trabalhos como, por exemplo, consultor, como você faz isso? Para que público? Como você se posiciona? Como é que você divulga? Como é que você encontra os melhores clientes com mais chances de pagar para você e que você mais vai gostar de trabalhar? Então, todos esses passos é o que ensino no curso ali, que daí se você quiser, eu não tenho como incluir aqui no vídeo, nesse vídeo, porque obviamente ele já está bem longo e para poder falar de todas as ideias. Se você quiser essa ajuda para botar em prática todos esses modelos que eu falei, então clica no link aqui abaixo que você vai gostar do que você vê e ali tem algumas dicas e mais os próximos passos de como fazer justamente isso. Então, vamos ver por aqui. Um grande abraço e até mais.